Fala galera, beleza? Aqui é o coach Hugo, coach Cauê. Estamos aqui gravando um conteúdo aí pra vocês nessa época de quarentena. A gente vai tentar fazer uma dinâmica diferente, trazendo um pouco de entretenimento pra vocês. A gente vai falar um pouco de coisas não tão relacionadas ao crossfit em si, né? Acho que vai gerar um pouco em torno do que a gente tem em comum, que é atividade física, mas a gente vai tentar sair um pouco dessa caixinha também, pra gente conhecer uns aos outros um pouco melhor. Principalmente fora do boxe, a gente geralmente só se encontra no boxe, fica uma hora ali trocando ideia, com ideia entre aspas, né? Treinando. Então a gente vai tentar expandir esses horizontes aí. E hoje eu e Cauê a gente decidiu falar do, contou um pouco do Kobe Bryant, né? Que é uma, que foi um ícone assim, tanto pra mim quanto pra ele. E ele desenvolveu uma, uma metodologia dele, que ele chamava de Mamba Mentality, né? A gente vai falar um pouco disso aí hoje, certo Cauê? É isso aí. Então a ideia, a gente, pô, acho que o Kobe Bryant tem história pra caramba pra contar. Teve, né? Infelizmente, nos deixou. Mas tem muito legal que dá pra falar do Kobe Bryant e ao mesmo tempo ir associando com quem a gente faz, que é crossfit, que é atividade física. Tem muito ponto específico sobre basquete, a gente não tem como fugir disso, né? Mas você consegue associar muita coisa da mentalidade dele pro nosso dia a dia, pro crossfit, pra atividade física que a gente faz aí sempre, todo dia. Então a ideia, bom, vou trazer um pouquinho mais da história dele, alguns recordes e a gente vai fazendo um bate-bola. Aí eu e o Hugo vai tentando trazer o que é legal pra vocês aí. Bom, o cara não tem nem o que falar, né? É um dos melhores que eu vi jogar de basquete. Eu particularmente gosto muito de esportes americanos de uma forma geral, mas basquete pra mim é um dos principais. Eu gosto muito. Pô, cinco títulos da NBA, cara. Um MVP de campeonato. Então o que é um MVP de campeonato pra quem não sabe? É o melhor jogador da temporada regular. Desde o primeiro jogo até o jogo antes dos playoffs. Duas vezes MVP da final, então também é escolhido o MVP, o melhor jogador da final dos playoffs, né? Dos sete jogos ou enfim, quantos jogos forem. Dezoito vezes eleito All-Star Game, que é a seleção dos melhores jogadores aí do... A semana do All-Star Games é composta por alguns desafios, desafios de enterrada, desafios de três pontos. E tem o jogo das estrelas. Joga os melhores do oeste contra os melhores do leste. Ele foi dezoito vezes escolhido. Aí tem alguns títulos, por exemplo, de time ideal da NBA. Então é sempre escolhido o primeiro time ideal da NBA, o segundo time ideal e o terceiro time ideal. Seria os melhores jogadores da temporada. Ele foi onze vezes eleito o primeiro time da NBA, duas vezes pra segundo time da NBA e duas vezes também pra terceiro time da NBA. protocolo, não sei nem como saber isso de cabeça. Também tem um título da NBA que é do melhor time de defesa. Ele foi escolhido nove vezes o melhor time de defesa e três vezes o segundo time de defesa da NBA. Duas vezes o maior pontuador da temporada. Caraca, velho! Eu tô ligado também nessa semana. Eu vou ficar falando só dos títulos do Cove. E é o quarto maior pontuador da história da NBA. Cara, é isso. Fora Olimpíadas, fora esse cara top que ele é, né? O Gão, você quer começar aí de história? Não, é... O que eu acho que é o... O interessantíssimo, assim, do Cove é que todo mundo, quem escuta os números dele, né? Pensa assim, ah, esse cara aí é um talento nato, o cara que nasceu pra jogar basquete, o cara que sempre foi bom. E a gente viu, né? A pesquisa que a gente fez que não foi assim, né? Quando ele tinha 11 anos, ele participou de um jogo lá numa... do time dele, etc e tal. E aí ele não marcou nenhum ponto, né? Você lembra? E aí ele fala no vídeo, assim, que é bem legal, que quando ele saiu do jogo ele olhou com o padrão e o padrão falou assim, cara, você pode marcar zero pontos ou 60 pontos. Vou te amar mesmo assim, né? E ele fala que isso foi o que deu a confiança pra ele seguir tranquilo, sem saber que ele tinha alguma pressão, né? Porque o pai dele era jogador, tem até uma foto do pai dele com o uniforme. Então ele, cara, não precisa ter essa pressão de que eu tenho que ser o melhor, eu tenho que ser igual o meu pai, enfim. Não sei o que eu for ser, o que eu tiver que ser. Só que ele não queria ser o cara que marcava zero. Ele queria ser o cara que marcava 60, né? E aí ele... E aí que... acho que começa o caminho dele do... A construção do... Do Mamba Mentality. Que foi aí que ele falou e pensou, cara, não sou... Bom, assim, eu não tenho muito os talentos, eu tenho que trabalhar. Tem que trabalhar, tem que trabalhar e o resultado vai vir. Ele até comenta que, tipo, esse fato do pai dele, pô, criança, né? 11, 12 anos, cara, tipo, não tem uma mentalidade muito estabelecida sobre o que é ganhar, perder. Às vezes é um pouco confuso na cabeça dele, mas, pô, acho que a única pessoa que ele queria mostrar serviço era o pai dele. De repente ele faz zero e o pai dele fala uma coisa desse pra ele, acho que dá uma confiança a mais. Não sei como ele falou, pô, beleza, marcar zero, meu pai não vai me arregaçar, mas eu quero marcar 60, tipo, todo mundo quer isso, né? Mas pode transferir isso até para a nossa modalidade. De repente acho que as pessoas acabam muito se cobrando dentro de treinamento, não tô falando nem de competição, mas de, às vezes, de movimento, de performance. E às vezes é viver um pouquinho cada dia, cada treino e... E aquele 1% de melhora para cada dia, né? Acho que vale muito bem trazer essa comparação, assim, tirar um pouco da cobrança e, mesmo, um pouquinho, né? 1% cada dia melhorando. É, eu acho que esse é o ponto que a gente vai voltar várias vezes aqui nesse bate-papo, porque a história dele prova que ele não virou campeão no último dia, né? Como eu já falei, ele não nasceu com esse talento, ele teve que trabalhar duro. E o trabalho duro não significa que você trabalhou uma semana, que na semana seguinte você já vai estar muito melhor do que você estava antes, né? Então, como mais ou menos você falou, mudança de 1%. Pode ser que em um dia você não consiga nem esse 1%, você consiga 0,5%, né? Eu acho que o importante é você estar sempre buscando a sua evolução. E aí eu acho que isso também a gente consegue levar para outras áreas da vida, né? Se você... Inclusive, eu vou tocar nesse ponto depois também, que você tem que ter esse tesão, essa vontade de querer melhorar onde você está performando, sabe? Seja no trabalho, seja na sua família, nas relações. Então, se você não está, não está, não tem essa motivação interna, tem alguma coisa que você precisa dar uma ajustada aí. Depois a gente se aprofunda um pouco nisso, porque seguindo a história dele, isso foi com 11 anos, pelo que ele falou no documentário, e com 12, ele ainda não era, não estava do jeito que ele queria, mas isso já tinha se passado um ano, mas ele já conseguia marcar 12 pontos, né? Já começou a melhorar. E aí lá, pelos 13, 14 anos, ele já era considerado o melhor do Estado na idade dele, né? Então, a gente viu que, cara, mesmo trabalhando duro, né? Mesmo pagando um preço maior do que todos os outros estavam pagando, ele conseguiu uma ascensão, não foi meteórica, né? Foi uma ascensão, assim, lenta, né? Aquele famoso devagar e sempre, né? É devagar que se chega longe, é devagar que se vai longe, né? E isso até é endossado pelo modo como ele treinou, porque ele fala que ele, como ele, tipo assim, beleza, Hugo, ele treinou, ele treinava muito o quê pra ele conseguir dar esse, superar esse gap aí, essa distância? Ele falou que ele trabalhava muito nos fundamentos. E outros atletas trabalhavam, tentavam muito melhorar suas capacidades físicas e sustentabilidades naturais. Só que os fundamentos são a base da construção da pirâmide, né? Se você, como a gente fala muito no crossfit, né? Ah, eu quero, principalmente se a gente for falar com relação à estética, né? Seja pra aumento de peso, né? De massa magra ou pra redução de peso, de gordura, a base da pirâmide tá na nutrição. Então, se você for no boxe todo dia, treinar, fazer o efeito, etc, etc, etc. Mas se a base da tua casa não estiver bem sustentada, o resultado não vai, não vem, tipo assim, não vai chegar, né? Pode ser que chegue, pode ser que isso demore muito tempo, mas você encurtaria muito essa caminhada se você tivesse mais atenção na base. Foi o que ele fez, ele trabalhou nos fundamentos. E, além disso, ele falou também que ele adotava uma mentalidade que era o seguinte, né? Ele até comentou que falava muito pra filha dele. Atletas, na idade dele, treinavam duas vezes por semana, três vezes por semana, durante uma hora e meia, né? Isso se chegasse a ser três vezes. E ele treinava todo dia, três horas, né? Dentre o treino normal da equipe dele, mas a parte de fundamentos. E que ele falou que, assim, cara, se você for parar pra pensar em um mês, o quanto que ele já treinava mais com essas pessoas, ia dar um número bem significativo. Agora, se você imaginar, imagina isso em dois anos, em três anos, né? Tipo, os caras não conseguiam mais alcançar ele nesse nível técnico, porque ele já tava muito na frente, né? E, tipo, acho que você, né, Cauê, que tem mais tempo de crossfit do que eu. Muito louco. Então, ele meio que vai do zero. Então, ele teve um jogo que não fez nenhum ponto, tá ligado? E, sei lá, em dois, três anos, ele já é o melhor do high school, melhor do estado, melhor do país, talvez. Então, tipo, ele simplesmente decide treinar mais. Não acontece nada além disso. Mas quem vê o produto inicial, produto final, acho que ele foi abençoado com o talento. Mas, meu, o que que não aconteceu durante esses três anos? Ele, ah, decidiu treinar mais. Mas, meu, é acordar cedo, é se regrado. Meu, louco. Não é tão simples, mas requer um pouquinho de dedicação. E ele escolheu isso pra vida dele, né? Tanto que, a partir daí, ele finalizou o high school e já tava no MB. Então, ele, eu não sei como é que é a regra hoje em dia, mas parece que não pode mais você ir direto do colégio, né, jogar no MB. Você tem que passar pela faculdade, tá? Mas, ele foi um dos atletas que... Eu quero ver, pra galera entender, tipo, o high school é até que série, mais ou menos. E aí, depois, é até o segundo grau, é isso? É, mais ou menos, o oitavo ano. Acho que é o nono ano aqui, agora, que tá rolando, né? É como se fosse o ginásio, né? Eu sou meio velho já, né? O meu high school, que eu fiz, né, da minha época, era até a oitava série. Então, esse seria o high school. Pô, mas aí, você pode englobar também aqui, no caso, o primeiro, segundo, terceiro ano do colegial, né? Que é o que é antes da faculdade. Eu fiquei imaginando que é isso aí, é. Até porque eu também não sei certinho, por isso que eu até te perguntei, né? É. Então, o high school deles é até o terceiro ano. Até você acabar a escola mesmo. Então, o high school é a escola. E aí, iria pro college, né? Então, a regra, acho que hoje é você ter que jogar o high school, ter que jogar o college, depois você entra no NBA. No caso, ele pulou isso. Então, ele teve um grande talento pra você, um garoto de 18 anos, já jogar com os profissionais, né? Apenas com 18 anos. Então, foi um grande trabalho, assim. Poucos anos, se for ver, não é muito tempo. Mas é aquela coisa, né? Disciplina. Eu acho que, transferindo isso pra nossa realidade, então, crossfit. Aquilo que a gente falou, pô, treinar mais. Eu sempre me pego, analisando a mentalidade deles, de vários jogadores de basquete, tentando transferir pro crossfit. É difícil você falar pra você treinar mais crossfit, porque envolve muito desgaste físico. Então, você pensa, pô, vou treinar mais. O que é o treinar mais? De repente, mais horas? Tipo, uma hora de treino de basquete a mais pode ser uma hora só de arremesso. É uma coisa que você vai ficar uma hora lá e não vai influenciar tanto na sua condição física. Vamos pensar, assim. É uma parada a mais de fundamento. Você bota uma hora a mais de crossfit, meu irmão, você tá ferrado. Então, você tem que saber o que é dosar mais e se treinar mais. Mas eu acredito que o que é legal, dentro da nossa modalidade, é focar nas dificuldades. Pô, quero fazer um pull-up. Então, cara, três vezes na semana eu vou fazer algum trabalho extra pra melhorar isso. Então, acho que esse seria o nosso treinar mais. A nossa matemática de aumentar o volume que eu quero pra conseguir determinado... Sempre focando na base, não lá na frente. Mas, meu, trabalho de força, trabalho aeróbico. Pô, quero melhorar meu cardio. Pô, vai correr, tá ligado? Não tem muito segredo. Não tem segredo. Tomar cuidado com essa treinar mais. Às vezes, direcionar um pouquinho melhor. Perguntar pro coach qual que é a ideia. Ô, Cauê, então eu vou até... A gente não tinha nem combinado. Eu vou jogar uma pra você aqui agora. Aproveitar que a galera tá em casa. A galera tá em casa ali. Pô, às vezes, ouviu o vídeo. Ah, não. Então, vou usar isso que o Cauê falou pra melhorar algum movimento. Vamos falar... Sei lá. Dá um exercício aí que você acha que dá pra fazer em casa. Que seja simples de fazer, né? Executável. E que vai te dar um gap melhor lá na frente pra fazer um outro exercício. Sei lá. Quer ver? Por exemplo. Ring dips, né? Que é basicamente um movimento de empurrar. Só que você não tá empurrando... Geralmente, aí, quando a gente fala de empurrar, a gente pensa muito em flexão de braço, né? Que a gente empurra no sentido horizontal. E o ring dips é o empurrar pra baixo, né? Mas os dois trabalham muito a musculatura peitoral. Então, já vindo uma dica minha. Depois você pode dar uma também. E pra você melhorar seu ring dips, pra você conseguir ter mais sucesso na execução dos movimentos. O interessante seria você trabalhar bastante flexão de braço. Nesse período, então, que você tá na quarentena. Se você é uma pessoa que tem dificuldade de fazer ring dips, fica a dica aí pra dar um pouco mais de foco na flexão de braço. E aí, Cauê? O que você acha? Pô, fugindo um pouquinho até do basquete, então, vai. Tem duas histórias maneiras, tá ligado? Tipo, uma vez eu fiz um curso, o cara chama Dave Durante. Não sei se vocês conhecem aí, galera, mas ele é um cara ferrado na parte de ginástica. Ele é conhecido, mais conhecido assim. Ele é... Dá muitas capacitações de crossfit mesmo. Mas ele é... Ele é um ex-atleta de ginástica, ele é bem conhecido pelo handstand dele. Handstand, as paradas de mão, parada de mão andando, etc. O cara é o fera do handstand. Pô, falou de handstand, falou de curso de handstand, esse cara, Dave Dura. Quem quiser pesquisar aí, tem bastante vídeo também. Ele mesmo, uma vez eu fiz uma capacitação com ele, ele contou uma história que eu acho que é muito válido pra... Pra esse período aí de, pô, tô em casa, o que eu posso melhorar? Cara, ele é um... Os atletas de ginástica, eles são completos, vamos dizer assim. Eles têm que passar por todos os aparelhos. Desde argola, solo, cavalo. Então, ele tem que ter um pouquinho de cada habilidade. Pra competição geral, ele tá mandando bem. Alguns têm algumas especialidades e competem por aparelho, mas a maioria acaba competindo em todos. Então, você tem que ter um pouquinho melhor de cada. Cara, ele simplesmente tava pra competir olimpíadas e, meu, ele se machucou. Se machucou ferrado, assim, de tornozelo, quebrou. Do nível de não... Não dá pra colocar pé no chão, sei lá, seis, sete meses. Então, tipo assim, cara, acabou a olimpíada, acabou tudo. Na cabeça de um atleta, o que isso não vai gerar? Isso é um nível muito grande. Ah, pô, uma frustração muito grande. Aí, eu transfiro essa frustração pra nós, cara. Eu senti muita frustração também nesse fato de, pô, tô treinando, competição em vista. Pô, ninguém mais pro boxe, acabou. Tem que se virar em casa. Então, é uma frustração um pouco menor, mas eu realmente me senti frustrado. Ele conta uma história que era o seguinte, pô, chegou no outro dia lá pro treinador. Agora, cara, tô com o pé machucado, acabou a olimpíada, acabou o treino. Cara, o que eu faço? Bom, você tem dois braços, não tem não? Então, vamos aproveitar esse período aí pra treinar o seu handstand, que no caso é horrível. Então, vem aqui e treina handstand. Acabou, você não vai botar o pé no chão, mas vai estar treinando handstand. Hoje, o cara é referência justamente nisso. Então, sei lá, pô, você tem um tempo bem grande pra trabalhar em casa, de repente alguma dificuldade sua. Às vezes, pô, não faço tão bem flexão de braço, não faço tão bem burpees, meu cardio é ruim. Pô, vai atrás disso. Eu sei que no caso é difícil pra você, de repente, saber o que você tem que fazer, o que você tem que melhorar. Mas, meu, tira dúvida com os contos. A gente tá aí, a gente tá tão de bobeira que a gente precisa de serviço. Então, acho que usar esse espaço, essa lacuna de ter que ficar em casa pra, de repente, melhorar algum parâmetro aí. Isso aí, né? Irado, inclusive, lá já fiz uma lista também do que ele falou muito, que é essa parte do Bomba Mentality. Ele fala disso, né? Deixa eu virar a página aqui, que tem muita anotação, peraí. Ele fala que, tipo assim, o Bomba Mentality, né? Ter autoconfiança, tipo, pra transformar as coisas que acontecem na sua vida, principalmente as coisas que não são tão maneiras, não são tão legais, como combustível pra você dar o próximo passo. Que é bem isso que aconteceu com esse David durante. Esse cara, eu conheci ele através de um treino que ele passa. Eu até passei pra galera do meu time, do Fit21, que é um treinozinho de core básico, cara, que demora aí 15 minutos no máximo pra fazer, que dá muita diferença. E eu acho que a história do Clube já começa assim, né? Ele pegando um evento ruim da vida dele, que é um jogo que ele marcou zero pontos. E transformou isso em combustível pra ele, dois anos depois, tá como o melhor do Estado. E, tipo, o ponto de partida que eu acho que fez ele ter essa determinação é... Acho que foi um pouco da curiosidade dele também, ele fala, né? Tipo, busca constante por respostas, busca constante em ser melhor a todo momento. Ele fala que ele ia pra escola. Até na escola ele fazia... Mas por mais que a aula não tivesse legal, ele fazia daquilo um treino pra ele ser o melhor jogador no basquete. Como? Tava no meio da aula e, tipo, cara, focado na aula. Independente de qual aula era, às vezes não era nem uma matéria que ele gostava, mas ele tava treinando foco, né? Porque no jogo de basquete ele também precisa de foco. Então, se ele já conseguiu treinar ali na sala 10 minutos de foco, 15, isso vai melhorar a performance dele na quadra também. E uma parada que ele fala, assim, cara, pra mim é o... Eu acho que é o... Eu diria que é o... O calcanhar de Aquiles, da nossa geração, que tá com muita informação a todo momento, muito acesso a mídias sociais. Então, a gente acaba, de certa forma, em alguns momentos meio perdido no que vai fazer, no que você gosta de fazer, né? Porque tem tudo muito rápido, sai tudo muito rápido. Não dá tempo de a gente gerir direito algumas coisas. Ele fala o seguinte, que se você é ambicioso pra passar o seu potencial máximo, você vai ter que fazer sacrifícios. Mas, se fazer sacrifícios for doloroso pra você, provavelmente, tu não tá fazendo o que você deveria fazer, né? O que ele quer dizer com isso? Cara, se tu tem um sonho, se tu tem um objetivo e aquilo faz muito sentido pra você, qualquer sacrifício não tem que ser uma coisa, não tem que ser um pesar. Na verdade, ele fala que se você acorda na segunda-feira pensando, tu tem que trabalhar hoje, cara, você deveria estar fazendo outra coisa. Começa a rever seus conceitos aí. E isso é uma coisa, não sei o que acontece com você também, Cauê. É uma coisa que eu acho, puta, uns indicadores que eu tô na profissão certa, porque quando eu chego na segunda-feira, eu acordo amarradão, então, cara, hoje eu vou dar aula, bro, hoje eu vou encontrar a galera, hoje eu sei que eu tô contribuindo pro bem-estar. O que? Fala, fala. Na outra área, eu já tava nessa pegada, cara. Tipo, dava aula de ginástica, cara. Chegava domingo, eu passava domingo já pensando na aula da segunda, cara. Tipo, velho, não dá mais. Tipo, cara, deu. Então, hoje acontece isso, segunda eu quero, é na porrada, tá ligado? Totalmente. E é justamente isso que você falou, cara. Tipo, fazer com vontade que você tá no lugar certo, né? É, tipo... Desceu muito isso comigo. Aconteceu um pouco comigo também e me fez até rever algumas questões, assim, até financeiras, sabe? Tipo, às vezes vale a pena você dar um passo atrás na questão da sua vida financeira, na sua remuneração, mas dar vários passos à frente na sua cabeça, assim, no seu bem-estar, né? Às vezes vale mais a pena você estar bem feliz trabalhando num local que pode ser que não te dê tanta grana, mas te dá muito uma satisfação pessoal de estar trabalhando lá. E, pra finalizar, acho que é uma coisa que ele fala também, que perguntaram pra ele o que é grandeza pra você, né? Grateness. Que eu achei muito maneiro, porque o Fraser fala uma coisa parecida também no documentário que ele fala. O que é perfeição pra você? Acho que é essa pergunta que o cara faz pro Fraser. Ele fala que... Ah, e acho que é motivação pra ele. O que motiva ele a treta do dia? Ele fala que não é ser perfeito, né? É, tipo, que não existe isso de ser perfeito. Não é um destino, é um processo que faz ele se movimentar todo dia, né? O processo de, tipo, a busca pelo seu potencial máximo, mesmo sabendo que isso é inatingível. Mas é você ter a certeza de que você tá todo dia buscando ser um pouco melhor do que você era no dia anterior. Acho que é um objetivo muito mais palpável do que você buscar, às vezes, sei lá, uns nets perfeitos. Brodia, quantas pessoas na sua vida, como coach de crossfit, você vê alguém fazendo uns nets perfeitos? Difícil, né, cara? Então, e pessoas com anos de treino. Então, cara... Muito, né? Acho que a vibe não é muito focar muito em ser perfeito. É focar em cada dia melhorar um pouquinho, um por cento dos seus nets. Cara, a parada é, tipo, você achar uma consistência que, na verdade, é só sua, né? Então, quando a gente fala de Kobe Bryant, de basquete, de NBA, pô, a gente tá falando de um mundo competitivo, né? Então, você tem vários times, vários jogadores, todo mundo quer ser melhor que o outro. Então, na mentalidade do Kobe, ele quer ser melhor que o outro a cada dia. Então, é, seis, sete horas de treino, ele jogue, não sei o quê. Porque ele quer ser melhor do que o outro, mas a nossa realidade é um pouco diferente. Então, você tem que achar uma consistência pra você melhorar pra você mesmo. Que é o X do crossfit, né? Você contra você mesmo. Então, a dica que, acho que era o principal que a gente queria trazer, pra fechar, é você achar essa consistência. Qual que é a sua consistência? Uma hora de treino por dia? Meia hora de treino por dia? Sei lá, eu quero treinar uma hora e meia por dia, duas horas? Você tem que achar a sua consistência? Eu tô falando de anos, então, pô, eu vou treinar uma hora por dia, mas eu vou fazer isso durante cinco anos, né? Conheço um monte de gente que, pô, treinou, treinou, para, para, depois retorna. E aí, pô, perguntei, aí tá treinando? Fala, cara, tô treinando ainda. Tipo, às vezes, o meu pouquinho, uma horinha, duas horinhas por dia, mas tô fazendo isso há, sei lá, quantos anos. Então, cara, é aquela matemática simples. Cinco anos, uma hora por dia, quantas horas de treino não dá? Agora, de repente, você ser um pouco inconsistente, não ter uma regra, aí fica um pouco mais difícil. Então, acho que a ideia é achar a sua consistência e ir atrás do seu objetivo, cara. É isso. Show demais, bro. Irado, cara. Galera, acho que é isso. A gente vai ficando por aqui. Ô, Cauê, irmão, prazer em dividir esse vídeo aí com vocês, essa troca de ideias aí. Foi uma leraça. Foi uma leraça. Então, tamo junto. Logo menos a gente tá de volta aí com outros assuntos aí. A gente vai se organizar. Espero que vocês tenham gostado. Demorou? Tamo junto. Valeu. Espera que vai ter mais, hein, meu? É. Falou. Tamo junto. Falou. 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 Falou.